Oi, gente! Olha o que a Trade Tours aprontou pra gente nessa viagem aqui na Califórnia. Isso aqui, na verdade, a energia do motorhome é baseada num gerador, mas quando você chega num acampamento, você pode tirar e colocar na tomada, e aí você fica com a energia do lugar e não do seu motorhome. Então é uma coisa importante, quando você alugar o motorhome, você tem que prestar atenção e pedir toalhas, lençóis, você pode incluir isso no seu pacote, então é muito importante você conversar com a sua agência, no caso a Trade Tours, e falar pra eles que você precisa de todo esse pacote, porque não dá pra viajar e dormir num lugar assim e ainda ter que trazer lençol ou toalha, então tem que alugar mesmo. Então você liga aqui, depois de meia hora você tem água quente, ele falou que são mais ou menos 20 litros de água quente que você vai ter. É muito fácil de usar o fogão, super fácil de usar, então tem vários destinos que você pode fazer com o motorhome. Um deles é a Califórnia, sair daqui até São Francisco e de repente voltar, outro deles a Arizona. Tem vários destinos que você consegue fazer esse passeio de uma maneira bem divertida. Então se vocês quiserem saber preço, entre em contato com a Trade Tours que eles vão poder informar pra vocês, porque são vários tipos de pacotes. você pode alugar por um dia, por três dias, por uma semana, tem a taxa de devolução, caso você devolva, pegue em uma cidade e devolva em outra cidade, então tudo isso a agência de viagens pode te ajudar, com certeza, porque é uma viagem mais complexa. Então, aqui vira uma cama, a gente tira esse negócio de metal, coloca ali, abaixa isso aqui pro nível de onde tá o sofá e aí isso vira uma cama. E aí, você gostou? Eu nunca imaginei, quando eu entrei, eu fiquei pensando como é que dormiriam cinco pessoas aqui. Daí ele começou a mostrar as camas pra gente e eu encontrei esse lugar. Você gostaria de dormir aqui, num motorhome? Eu tenho muita curiosidade de fazer essa viagem, com certeza. Eu vou sair agora com esse motorhome pra passear com as meninas pelas praias de San Diego. E se você tem curiosidade de saber como é alugar um motorhome, quer mais informações, sobre valores, você pode falar com o pessoal da Trade Tours, porque eles são especialistas nesse tipo de viagem. Você já viu alguém por aqui que tenha feito uma viagem como essa? Tenho certeza que não. Então acompanha tudo, deixa seu joinha, se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário com as suas dúvidas. Sabrina, foi muito difícil dirigir esse carro? Como que foi? Gente, eu vou descobrir agora. Confesso que eu tô com um pouco de medo, porque olha o tamanho desse carro. Mas eu sou das mais corajosas quando o assunto é viagem. Então, vamos com a gente. Gente, é alto mesmo. Então tá, beleza. Ui! Ui! Já bati meu chifre. Vamos! Uhuuu! Uma das vantagens de alugar um motorhome é que você pode parar em lugares lindos como esse. A gente parou aqui em Fiesta Island pra aproveitar um pouquinho desse sol que tá lindo, abençoado. E a gente parou pra conhecer, pra brincar um pouquinho, pra tirar foto, enfim. Vale a pena alugar um motorhome e fazer esse tipo de parada inusitada. Eu e minha co-pilota, Fabi, com uma segunda parada. Vamos? Vamos! Vamos, meninas! O trailer da Tia Sá tá saindo. Última chamada. Estamos indo! Estamos indo! Última chamada. E aí, Katinha, uma palavra. Não. Uma frase. Sobreviveu a Sabrina dirigindo? Sobrevivi. Não precisei acionar o meu segundo, entendeu? Amei, né, gente? Ainda bem. O que você achou de passar de motorhome? Adorei. Adorei, adorei, adorei. Já falei pra ela que eu quero uma próxima viagem. Mas, assim, uma semana. Mas eu acho que vou ficar na frente, porque eu enjoo. Eu enjoo. Mas eu falei, eu quero uma semana de viagem direta, assim. Mas eu posso estar dirigindo? Pode. Ah, ela é uma ótima motorista. Você não tá entendendo. Ela é uma ótima motorista, cara. Porque pegar pra primeira vez esse motorhome, trambolho desse, quase um caminhão. A própria caminhoneira. Tu não tá entendendo o contrato dela. Sabrina é caminhoneira. Pegou o motorhome, contrate a Sabrina como seu motorista. Olha lá, olha lá. Alugaria um motorhome? Alugaria pra alguém dirigir, tipo a Sabrina. Porque olha, dirige bem. Eu gostei. Eu acho que a gente tá só em salvas com ela. E super dá pra mulher dirigir. Super dá pra qualquer pessoa dirigir. É muito legal. É muito gostoso. Eu vou só de caroneira mesmo. E aí, Fabi? Mais uma aventura comigo. Mais uma. Eu carreguei ela pra Amazônia. Falei que foi o test drive dela. Agora, o segundo test drive foi andar comigo dirigindo motorhome. Isso foi tranquilo, perto da Amazônia. Foi de boa. Eu sempre quis andar de motorhome. Eu sempre pensei em fazer uma viagem dessa, assim, de conhecer as praias de motorhome. Mas eu ainda vou voltar pra fazer, mas pra dormir mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Acompanhem todos os conteúdos de Califórnia. Se inscrevam. Deixem aqui todos os comentários. Deixem seu joinha. Ativem o sininho. Um beijo. E até a próxima. Ó o celular, pessoal. O celular. Ninguém vai estragar meu dia.